Mas eu não acredito na SAF, não acredito em SAF para time grande, do tamanho do Vasco. E aí você bem, assim, você pega qualquer investidor, ele não bota todo o seu investimento num único lugar, numa única opção, ele diversifica. E no futebol não é diferente, você pega aí a própria 777, eles têm investimentos e estão tentando aumentar os seus investimentos no futebol e em diversas áreas. Eu acho que a filosofia de quem investe não é a filosofia de quem torce. É uma relação mais fria, né? É uma relação mais fria e financeira. Você pensa em retorno. Eu ouvi uma vez um negócio que é até engraçado, você falando de bastidor. Em 2000, o Vasco foi contratar o Júnior Baiano. Eu posso falar porque já encerrou, é meu camarada, gosto muito do Júnior Baiano. E eu examinei o Júnior Baiano, um joelho já ruimzinho, rodado. Bichado, bichado. Já operado umas duas vezes lá, quando eu estava no Palmeiras. O joelho inchava. Aí eu chamei o Eurico, falei, doutor, jogador aí. O velhinho dele está bem ruim. E tal, não sei o que. Ele falou, Campello, se ele jogar o Mundial, depois eu até dou ele. O que importa? O que importa é ele jogar o Mundial. Mundial de 2000. Então está certo, está tudo bem. Então, vê a diferença da mentalidade de um dirigente que quer ser campeão para a mentalidade de um dirigente que é investidor. O investidor vai comprar o jovem promissor para lá na frente vender. E aí, a pergunta que eu faço é o seguinte. Onde é que o investidor que investe no futebol vai ganhar dinheiro? É aqui no Brasil? Ou é nos Estados Unidos, na Europa, onde tem um câmbio de cinco vezes maior? Então, eu acho que o futebol brasileiro vai ser meio, não vai ser fim. Eu acho que o Brasil vai continuar sendo colônia. O cara vai vir aqui para extrativismo. vai colher aqui para ganhar lá fora. É o Bragantino um pouco disso. Você é contra a SAF? Não, eu não sou contra a SAF. Sou contra a SAF nesse modelo. Eu acho que fazer uma SAF igual o adversário quer fazer, você abre uma participação, você está numa situação legal, que inspira confiança, aí você abre para o mercado comprar uma participação, ok. Mas você mantendo a gestão, o controle, beleza. Agora, vender o clube para um investidor que tem cinco, seis clubes, você vai ser mais um. O Vasco vai ser mais um. O que eu costumo dizer é o seguinte, para o Vasco ainda, ele quer que se dane se o PSG é campeão, se o Crystal Palace ganhou alguma coisa, se o Orlando City, ele quer saber se o Vasco é campeão. E para o investidor? Será que isso faz diferença? se ele ao invés de ganhar dinheiro aqui, ele ganhar no Crystal Palace, ou no Lyon, ou em qualquer lugar? o Oscar, o que você vai ser mais um. E o Vasco, o Vasco, o Marcos, o Vasco, o Vasco, o Vasco, Obrigado.